Olá, estou aqui mais uma vez, mais um sábado junto com vocês. Quero agradecer a companhia de todos que estão aqui compartilhando e vivendo esse momento, esse momento literário, junto comigo na leitura do livro Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades. Eu já contei aqui diversas vezes que eu escrevi esse livro lá em 1995, mas somente em 2016 é que eu consegui publicá-lo de maneira independente lá no site do AGBOOK. Então, para você que tem interesse em conhecer melhor, em ter em suas mãos e adquirir o seu exemplar de Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades, é só entrar lá no site AGBOOK e procurar Qualidades Adormecidas. Lá no título de livro Qualidades Adormecidas, que você vai encontrar e pode adquirir o seu exemplar. Mas você também pode garantir o seu exemplar lá no site da Amazon, Lojas Americanas, Mercado Livre, Submarino, entre outros sites por aí. Ok? E aqui você também pode garantir o seu exemplar. Como, Andréia? Simples. É só você participar comentando aqui embaixo no vídeo, aqui no YouTube, no canal do YouTube. Você pode também compartilhar, curtir e, lógico, que tem que estar inscrito no canal. E quando eu chegar lá na letrinha Z, o cachorro está querendo falar também com vocês. E quando eu chegar lá na letrinha Z, vocês vão ter a resposta, o resultado desse sorteio para saber quem vai ganhar o livro autografado e com dedicatória exclusiva para você. Ok? Então vamos lá? A nossa leitura de hoje de Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades, na semana passada nós lemos sobre igualdade. E hoje, qual vai ser a letrinha? Quem sabe me dizer? Depois de I vem a letra J. Isso mesmo, porque nós escrevemos uma qualidade para cada letra do alfabeto aqui, no Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades. Já falamos da letra I, que foi igualdade, semana passada, e esta semana é a vez da letra J, que será justiça. E olha a ilustração de justiça. Aqui nós temos, olha, as crianças dividindo igualmente os brinquedos que estão as peças do brinquedo. Vamos ler, começar a ler a epígrafe. Eu tenho que colocar os meus óculos, né? Só um minutinho. Para ser justo, é preciso ausentar o ego. Então, para ser justo, é preciso ausentar o ego. Está aí a epígrafe do livro, né? Onde você pode ter e garantir a sua qualidade do dia de hoje, que é justiça. Então, vamos falar de justiça? O que é justiça? Será que nós sabemos o significado dessa palavra? Convivemos com tantas injustiças? Será que ainda estamos íntegros? Peguei novamente o dicionário para obter o significado da palavra. Para ser justo, é preciso ter razão, ter competência. Porque ser justo é ser imparcial, íntegro, ajustado. É ser virtuoso. Olha quantas qualidades juntas nós temos para ser justos, né? A justiça, como componente de personalidade, é uma qualidade adormecida há muito tempo. Acredito que isso aconteça porque existem pessoas que deixam o egoísmo e a vaidade tomarem conta das atitudes, impedindo que sejam justas. Isso ocorre principalmente quando se trata de alguma coisa que vá prejudicar a si ou a alguém da própria família, fazendo com que os seus erros sejam pagos por outras pessoas. Assim, conseguem se passar por certinhos. Pela sua família, pelo seu grupo de amizade, né? As pessoas, às vezes, cometem esse tipo de injustiça. Para agir com justiça, é preciso ter competência, ser íntegro e imparcial. Como já mencionei em outra ocasião, sempre que fazemos as qualidades prevalecerem, estamos fazendo um bem enorme para nós mesmos, mesmo que não seja naquele momento. Seja justo para que a vida seja justa com você. A justiça tarda, mas não falha. Você pode passar impune hoje, mas um dia as suas contas serão tomadas e, em vez do resultado ser positivo, poderá ser negativo. E o lucro se transformará em perda. Então, preste atenção nas suas atitudes, pense bem antes de agir e nunca julgue ninguém, né? Tente observar ao lado daquela pessoa por que ela agiu daquela maneira, né? Todos nós temos momentos de agirem corretamente. Então, pense sempre antes de agir para que você reduza ainda mais esses momentos inadequados, né? Esses momentos de injustiça que a gente pode causar na nossa vida e na vida do próximo. Combinado? Então, está aí o recado de justiça. E aqui, lembre-se que você tem aquele espaço para você poder fazer o seu desenho ou, se você quiser, criar uma outra qualidade com a letra J, né? Tem várias qualidades que você pode criar. Não tem ideia de nenhuma? Vai no dicionário. Procura no dicionário alguma qualidade com a letra J e crie a sua própria história. Assim, no final, você vai ter o seu próprio livro para você poder editar e publicar. Se você não tiver o livro, não tem problema. Faz uma folha em branco na sua casa e vai guardando todas elas. Se ainda não assistiu todas as qualidades, não tem problema. Volta agora e assiste. São todas bem rapidinho como essa. E aí, você vai fazendo os seus desenhos quando você tiver tempo. Pinta, colore e faz uma história bem linda e manda para mim. Ok? E lembre-se de comentar aqui, deixar aqui embaixo o seu comentário para que você possa concorrer a um exemplar lá no final quando eu estiver lendo a letrinha Z. Combinado assim? E se você quiser mandar alguma mensagem para mim, aqui está aparecendo o meu Instagram. Andréa Moraes Comunica. Vou ficar muito feliz de receber uma ilustração, uma mensagem sua ou quem sabe até o seu textinho que você criou baseado em Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades. Eu vou amar. Ok? Então, aguardo você na próxima semana. Lembrando que todo sábado às 18 horas eu estou aqui para ler com você. Sempre vou estar lendo uma qualidade do livro Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades. São 23. Já, já a gente acaba. Combinado? E aí, a gente começa com outro livro, quem sabe? Tenho outros livros para ler para vocês também. Ok? Então, fica combinado assim. Sábado que vem às 18 horas eu espero você aqui nesse canal Andréa Moraes. Ok? Beijo!